Eu ouço com muito prazer uma parte do colega de bancada, de Estado e amigo deputado Raul Henrique. Eu, caro deputado Adigamori Fernandes, eu quero parabenizá-lo pelo conteúdo do seu discurso, pela consistência do seu discurso e acrescentar às suas constatações uma breve reflexão. Porque aqui um país que arrecada 38% da riqueza que produz, um país que tem uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo, um país que tem uma carga tributária superior à dos Estados Unidos, à do Canadá, à do México, à do Chile, à do Japão, à da Coreia, à da Suíça e da Grécia, para ficar apenas nesses, não consegue investir sequer 1% do seu PIB em infraestrutura. Um país que tem essa carga tributária, que oferece à população serviços públicos de terceiro mundo, não consegue investir sequer 1% do seu PIB em infraestrutura. O diagnóstico, no meu entendimento, tem dois eixos. O primeiro dele, a incompetência na gestão do Estado brasileiro. Uma incompetência que exige, com urgência, um choque de gestão. Mas a segunda causa é mais grave, porque é a causa do descompromisso. Um descompromisso que tem sua origem no corporativismo, no patrimonialismo e, sobretudo, no aparelhamento do Estado brasileiro, como nunca se viu na história desse país. Portanto, eu quero parabenizar a V. Exª pelo seu discurso e acrescentar essas reflexões à sua fala. Muito obrigado. deputado Raul Henri, eu agradeço e incorporo com muito agrado e satisfação o aparte que V. Exª faz ao modesto pronunciamento que articulo na tarde de hoje na Câmara dos Deputados. V. Exª.